Oi meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô toda colorida, ó meu cenário Eu vim trazer pra vocês 3 modelos de biquínis pra você customizar Por que gente? Janeiro, janeiro, o que é janeiro? Eu quero arrotar, por isso que eu tô assim Essa vai pra minha amiga Isa Então, o que é que tem janeiro? Janeiro, janeiro você dentro da sua casa, você visita todas as praias do mundo Do mundo, é do Brasil, não é do mundo Porque janeiro tá cada pessoa em uma praia Tá todo mundo nas praias, tal, 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 tal E você não se preparou pro janeiro, janeiro tá aí Que biquíni você vai usar, mulher? Mulher, você vai usar esses biquínis que eu vou ensinar pra vocês Dois modelos, você não faz nada Você só é o jeito de você amarrar, que é diferente, que parece ser outro biquíni E tem um que você costura, que você corta, que você realmente transforma E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se você gostar, clica em gostei só pelo calor que eu estou passando nesse momento Porque assim, o sol, de João Pessoa, já disse pra vocês Ele anda assim, com a gente, com o lado Creio que carente, ele gosta de ficar junto da gente Tá muito quente, minha gente Minha joente, da gente Minha joente Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Se você gostar, clica em gostei pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal E bora lá aprender a fazer esses três biquínis Pra arrasar no verão sem gastar nada Tchau 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 Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo qual foi o que você mais gostou Eu decidi trazer essas três formas Porque como eu disse pra vocês Uma forma você corta mesmo o seu biquíni E a outra você só transforma E muita gente comenta aqui pra mim Dizendo que Laura, eu não sei cortar Minha mãe não deixa eu cortar minhas coisas Então essa é uma opção pra vocês Pra vocês não precisarem cortar o biquíni de vocês, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, clica em gostei pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal E meu Deus, que calor Sério Estou passando mal Passa lá no meu Instagram, tá? E é isso, um beijo De Glóis Que gruda em tudo E é isso, um beijo E é isso, um beijo E é isso, um beijo